Aí, uma hora antes de começar o show, entrar na van, pra ir até o pico, pra conseguir chegar uma meia horinha antes do show, pra beber um drink, trocar uma ideia sobre o set, tal, não fazer as coisas correndo, tipo, rola meio que esse bagulho, mas nenhuma superstição sobre nada, não. Eu acho que é importante esse bagulho de, tipo, eu quando fazia evento, eu sempre gostava de chegar um tempinho antes da hora de eu me apresentar ou fazer alguma coisa. Mano, eu gostava de ficar lá, me enturmar, sentir o clima. Você sair ali, você já trombar uma galera, limpar um bagulho, cumprimentar, tirar umas fotos, eu acho que é da hora pra caralho. E porque é da hora, porque, mano, não vamos ser hipócritas. Quando você sabe que você é a atração do bagulho, você já vai chegando meio grandinho, né, gente? Tipo, ah, legal, cara, é da hora, vou chegar aí, o pessoal vai querer tirar uma foto, pô, o cara chegou. Isso é muito louco. Então, tipo, eu sempre gostava de chegar, eu lembro que quando eu fazia os bagulhos com o Júlio, o Júlio sempre falava, Mano, tá, mas a gente não quer fazer nada correndo, a gente quer chegar assim, turmar, dar tempo de comer, fazer um bagulho, almoça, tal, troca uma ideia, conhece os staff ali que gostava de bater pra caralho. E depois nós fazemos, porque se chegar e faz, parece que é um bagulho frio, mano. Você fica perdidaço, você fica perdidaço, tipo assim, mano, só de você, às vezes você tá ali, aí você sai do show, assim, passa e não tem ninguém pra te guiar, você não sabe nem onde é o camarim. Tipo assim, mano, aí quer falar, tipo, qualquer coisa, a gente também gosta, mano, eu particularmente gosto muito, se deixasse eu ia duas horas antes, que dá dez horas da noite, nove horas da noite, mano. Eu já quero, não, vamos fazer alguma coisa, sai, 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 vamos se mexer, tá ligado? Ficar lá esperando, lá plantado, assistindo o Batman é foda, tá ligado? Ô, Qualio, mas eu tenho outra dúvida com você, mano, você parece ser bem novo, você, desde moleque, você é envolvido com rap, como que foi pra você colar nesse bagulho? Tudo isso veio por causa do skate, mano, tá ligado, velho? Quando eu conheci o skate, eu conheci, foi, tipo, o skate que me introduziu tudo a esse universo, tá ligado, mano? Eu tô no Raikais desde 2009, nós tamo em 2021, eu tô a... 20, 10, 12, 11, caralho! Quantos anos? 11 anos, 12. 11 anos, 12 anos, é isso, tá ligado, mano? Eu comecei no Raikais, eu tenho 28 agora, mano, tá ligado? Novão, né? Novão, caralho. Eu comecei com, mano, 15, 16, assim, que a gente, que eu já comecei a ter, assim, essa parada de querer fazer rap, tá ligado, mano? Veio tudo por causa do skate, mano, a minha história foi o quê? É, conheci o skate, mano, e no skate todo mundo era meio que roqueiro naquela época que eu conheci, pelo menos na minha área, todo mundo era do rock, aí o violãozinho, o vinho... Nirvana. É, Nirvana. Red Hot. Red Hot e Peppers, tanto que uma das maiores influências minha é o John Fruchanti, tá ligado, mano? E depois eu vou perceber que ele influenciou tanto a mim, mano, que várias das minhas melodias, depois você acha que é o mesmo bagulho que ele fazia, tá ligado? É a mesma sequência, as mesmas paradas, é, mano. Que louco, mano, eu sou fã dos assos da Red Hot. Super de subconsciente, tá ligado, mano? É, de tanto ouvir, mano. Então, tipo assim, foi ali que eu aprendi a tocar violão e cantar, tá ligado? Foi por ali que eu comecei a fazer isso, mano. Até o dia que a gente tava lá na loja de skate, lá, que eu trampava também, mas naquela época eu nem trampava ainda, mano. Loja de skate, aí rolava os VHS, botava os videozinhos pra rolar, mano, aí do nada veio o Steve Williams, mano. Eu acho que tava, naquela época era da DC, eu não sei se ainda é hoje, mas ele já vinha, mano, escutando um rap e com umas calças largonas, mano. Uma regata branca, assim, ó, mano, mandando umas manobras muito estilo, mano. Mano, naquela hora, eu e meus dois amigos que tava do lado que nós era roqueiro, que era aquilo, tá ligado? Vou mandar sim. Nossa, que que é isso, mano, tá ligado, velho? A partir daquele momento, nós começamos a, mano, a ficar louco com aquilo, querer conhecer, mas não tinha muito acesso, mano. Era difícil você conhecer que som que era aquele. Tipo, na galeria, existia até o bagulho, tipo assim, de distância, mano. Tipo, até no Brasil, assim, por exemplo, um disco do Paraná era difícil, um rapper do Paraná era difícil vender lá na galeria, porque ninguém abraçava. Tipo, nós também, quando chegamos lá na galeria, ninguém abraçou nossos discos de primeira, tá ligado? Tem que ser uma sequência, um pesando e papapá, pra quem não é daquela região, é foda entrar. Ah, como é que, é isso que é, caralho, que foda você tocar nesse assunto, porque, mano, como é que, é, você tem que chegar e pedir pros mano das lojas, mano, por favor, coloca meu CD aí pra vender, é tipo isso? Não, então vamos já chegar nesse assunto aí. Qual que a gente tava antes, irmão? Que eu sou ruim de perder assunto, eu vou embora, velho. Pra você se ligar que você era do rap, mano. É isso, tá ligado? Aí, tipo assim, foi por causa do Steve Williams que a gente começou a escutar. Caralho, que porra, você viu um cara e falou, é isso que eu quero. É, mano, o maluco andava muito, muito estiloso, velho. Caralho, mano. É sério, mano. É isso, velho. É assim, é pra achar a primeira vista, tá ligado? Que louco, que louco. Só que aquilo era muito difícil, a gente não sabia onde pesquisar, não sabia onde encontrar aquilo direito, tá ligado? Aí, mais uma vez, a gente tava lá na lojinha e do nada veio um vídeo que cantava uma música em português de rap, mano. Que era uma música do Elo da Corrente, chamava Alguns Pensamentos, mano. Vai ter a mesma coisa. Obrigado.